olá seja bem vindos aqui é o moisés santos e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como contratar um domínio na wallhost um domínio custa apenas 19,90 e para você contratar o seu domínio basta você vir aqui no wallhost.com.br e logo na página inicial você vai ver a opção para você escolher um nome de domínio para o seu blog então eu vou escolher aqui o nome fictício para dar um pequeno exemplo de como você deve fazer antes de registrar o seu domínio acredito que você já tenha visto os nossos vídeos sobre nicho de mercado onde eu explico a importância de escolher um domínio com a sua palavra chave e no caso do nicho você é pretende trabalhar então muito cuidado é colocou o teu nome no domínio ou uma palavra chave lá no meu caso eu escolhi algo fictício mesmo é só um exemplo talvez até se domínio já esteja ocupado mas vamos ver aqui depois que você digitar aqui você vai clicar em buscar se tiver disponível ele vai mostrar no caso está disponível escola para ganhar dinheiro online.com então você vai chegar aqui escolher aquele também dá outras opções o ponto com ponto br é um domínio que ele é mais caro ele custa 29 e 90 ao ano lembrando que domínio você só pagar uma vez ao ano então vai clicar aqui em registrar o domínio e e aqui você vai continuar é aqui eles perguntam se quer contratar uma hospedagem mais serviço de hospedagem da hostgate é muito muito criticado pelas pessoas os usuários que já utilizaram então eu não recomendo a hospedagem somente o domínio então já escolheu domínio você vai clicar em continuar aqui agora você vai informar um número de e-mail no caso informe o e mail que será utilizado para este serviço não se vai informar aqui um e mail eu vou colocar aqui um e mail e clicar em continuar aqui agora você vai preencher com seus dados você vai clicar aqui para digitar o e mail novamente esse meio tem que ser um e mail válido porque eles mandarão é uma informação com link de acesso para o e mail que você fornecer aqui então você vai colocar o e mail aqui e aqui você vai confirmar o seu e mail se você colocou o e mail errado você clica aqui em alterar e modifica o e mail aqui você vai escolher uma senha essa senha e justamente com o e mail é você vai fazer acesso ao seu painel de controle então você vai colocar aqui uma senha e repetir ela aqui agora que você vai colocar pessoa física nome completo cpf data de nascimento telefone residencial celular e o cep de sua cidade caso você não saiba o cep você vai clicar aqui e ele vai é que ajudar a encontrar o cep aqui você vai digitar esse código cápio se você não estiver entendendo basta você clicar aqui em atualizar e ele vai modificar lhe dando um código diferente depois você vai clicar aqui li estou de acordo com os termos de uso do produto vai continuar e na próxima tela você vai escolher a forma de pagamento pode ser por boleto bancário ou mesmo através de um cartão de crédito então é muito simples depois que você fizer isso que fizer o seu pagamento e foi aprovado você vai voltar na talvez não seja aprovado no mesmo dia dependendo da forma de pagamento é se você fizer o pagamento via boleto bancário é por boleto bancário levam em média de dois dias para que esse pagamento possa ser liberado lá por eles pela empresa empresa também liberar o o teu acesso depois que você tiver com o acesso liberado você vai digitar que o seu e mail e aqui a sua senha de acesso vai clicar em ok para entrar no painel de controle e fazer o redirecionamento de dns que no caso é o apontamento do seu domínio para o seu serviço de hospedagem no próximo vídeo você vai ver como fazer essa alteração de dns então espero que você registre seu domínio assista o próximo vídeo para darmos continuidade então um abraço um e aí e aí e aí e aí Obrigado.